Olha só, agora na comunidade, um esgoto estourado vem causando transtornos no bairro José Américo, aqui na capital paraibana. A minha capitã, Pauliana Sorretino, tem os detalhes dessa história. Qual é a situação aí, Pauli? Bom dia! Muito bom dia pra você, Rubem Júnior. Bom dia a todos que acompanham o programa Tambal Agora. A notícia até parece antiga, mas infelizmente o problema é recorrente aqui na rua Paula Barbosa, no bairro do José Américo, Rosa de Paula Barbosa. Rubens, o esgoto é estourado. A gente está bem numa principal, que faz uma ligação importante entre quem vem ali do Cuiar, do Geisel, e a principal avenida do bairro do José Américo, através dessa rua Rosa de Paula Barbosa. O esgoto já está estourado há bastante tempo e o que é que acontece? Com todo esse esgoto pela pista, os carros ficam passando e vão espalhando ainda mais toda essa água suja e acaba provocando um grande mau cheiro aqui na localidade, que chega até mesmo a prejudicar os comerciantes. Eu estou aqui ao lado do seu Michel, que ele tem um estabelecimento comercial aqui na rua. Seu Michel, bora olhar ali pra frente, pra todo mundo poder acompanhar e assistir o senhor. Esse problema é recorrente, o senhor já tem esse estabelecimento há um ano. Há um ano já. E eu confesso ao senhor que a minha equipe de reportagem já esteve aqui pelo menos duas vezes. Agora esse problema não foi resolvido? Não, não. Foi resolvido não. Inclusive até o rapaz fechou o estabelecimento dele aí por questão da caatinga, isso e aquilo. Já vai em três, já. Um, duas, três lá e até agora não resolveram nada. Só cada dia piorando mais, a pista já rachou ali já, já botou metralha pra casa, se o carro não passar por cima e se aquilo ia ter agora nada aí. E vocês mesmo, né, gente, que colocaram aqui essa metralha, colocaram pneus também, por que não aguentam mais as placas? Não aguentam não. Ninguém pode dormir, nem pode comer, tem que estar na rua. Seu Francisco, o senhor tinha até um fiteiro aqui próximo, teve que fechar, por que não teve como manter seu comércio? De como dizer... O cliente dela sentava, pedia um lanche e reclamava do mau cheiro. Com certeza, com certeza. Tem que que não aguente comer com esse cheiro horroroso. É, com certeza, não aguentam não, eu tenho que fechar. Mas é o quê? O apelo já foi feito à Cajepa por diversas vezes, através do 115, pelos moradores. Já foi feito um abaixo-assinado também, que eu lembro disso, onde vários moradores assinaram aí, pedindo pra que a equipe da Cajepa viesse aqui na localidade, pra pelo menos fazer uma avaliação aqui da situação, pra ver se resolve isso. Com certeza, lógico. E a gente tá apelando que venha alguém, né, porque não aguenta não. O mau cheiro é grande demais. A menina ali também, tem um cheiro horroroso ali, não aguenta também não. Tem uma mulher aqui, deixa eu escutar aqui a dona Rita, tem uma palavrinha aqui comigo. A senhora, provavelmente, é dona de casa, sabe das dificuldades de manter a higiene dentro da nossa residência, bem como também da saúde, né, de quem mora dentro de casa, próximo ao local onde só cheira esgoto, onde só tem esgoto. A gente já gastou pagando pessoas pra botar a betralha aí, mas continua, a casa fica de esquina e todo o vento, a gente já tá com problema de respiração, né? Ninguém fica mais dentro de casa, tem que dormir fora, porque não aguenta mais essa fredentina, sabendo que tá prejudicado. E as autoridades até agora não tomaram nenhuma providência. Rubem, sabe quando você toma um banho, fica bem cheirosinho, coloca perfume, coloca uma roupa e não se sente limpo? Porque mora próximo ao esgoto, você se sente ali, parte integrante, infelizmente, daquele esgoto. Gente, junta aqui vocês, por favor, aqui. Vem, Michel, vem pra cá. Se eles tivessem deixado na fossa, era melhor, porque isso aí já tem mais de dois anos. Dois anos. E muito tempo. Se tivessem deixado na fossa, tava melhor. Mas abriu aí, aí jogaram pra dentro, tá desse jeito. Não tem quem aguente. A gente tem que passar o dia na rua, pra vir só dormir. Mesmo assim, dormindo, é respirando isso aí que você tá sentindo. Tá certo, então. Gente, muito obrigada pela confiança. Mais uma vez estivemos aqui na localidade, Rubem Júnior, pelo menos a minha equipe, é a terceira vez. Não tem mais quem aguente. É o mau cheiro provocado pelo esgoto. E a situação tá bem complicada aqui na rua Rosa de Paula Barbosa, principal, uma das principais aqui do bairro do José Américo. Eu volto com você, Rubem Júnior. Muito bem, muito bem. Deixa eu chamar a atenção da Cajé, porque é inadmissível um caso como esse. Há quase dois anos, esse problema aí no José Américo. Então, alguém tem que tomar uma atitude, né? Alguém tem que tomar uma atitude pra resolver esse problema. Chamar a atenção aí do sistema de rádio escuta, que acompanha os programas de rádio e TV da Cajepa, pra poder solucionar esse problema em definitivo. Não é realizar o paliativo, porque o paliativo a população já fez ali. Esperando resolver esse problema em definitivo por parte do órgão gestor. Porque todo mês, né, senhora Cajepa, tá lá na nossa conta de água, você paga água e esgoto. Você paga pelo tratamento da rede de esgoto, só que esse povo tá pagando indevidamente, porque, na verdade, estão levando lama e podridão na cara todos os dias. Quer dizer, há quase dois anos, um problema como este não ser solucionado é um absurdo. Não é possível que ninguém da Cajepa tenha passado por aí durante esse período. Então, é buscar uma solução definitiva, porque essas pessoas pagam a sua contribuição para o tratamento de água, da água e também da rede de esgoto aqui em João Pessoa. Aliás, vem um aumento aí, né, um novo aumento, né, pra o paraibano pagar, pagar os altos salários que existem na Cajepa. Então, então, liga aí, 3015-3704, 3015-3743, o Agora da Comunidade, vai na sua comunidade trazer os problemas e buscar as soluções. Agora da Comunidade, no seu programa Tambor Agora, ligue 3015-3704, 3015-3743, qualquer problema, traga pra gente, pra gente lutar junto com você e encontrar a solução. 7 e 22 na Paraíba, deixa eu falar de coisa boa.